Tudo mato. Ninguém acabou de passar, eu. Reportagem exclusiva. Ele carrega o ano inteiro. Plantado por um mancego. O pé de abuticaba. Um pé de brasileiro. Eu não sei como é o nome certo, mas eu sei que é uma planta brasileira. Que tem um estilo do Brasil, ó. Temos um pé de limão. E não dá. Já cortaram ele várias vezes. Pé de limão. Pé de limão. Esse aqui parece que é o verdadeiro ou falso, não sei. Aqui é plantado no vaso. Ó. Ó o vaso dele. Esse aqui é um pé de goiaba. Vocês podem ver que tá cheio de goiaba. Depois eu vou até tirar. Ó. Um pé de goiaba. Então me corta, sabe que nem o pacô do esses dias. Pé de goiaba. Não, volta o mundo nele. Não tem fruta. Ó. Pé de fila. Não tem fruta. 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 Obrigado.